Pentaquil no Aram Pentaquil no Aram Pentaquil no Aram não vale É muito divertido a Pentaquil no Aram Não vale É Aram Eu sou muito fã de Aram Particularmente falando, eu acho que vale sim Mas eu não acho que tem o valor que tem Tipo numa solo kill, por exemplo Porque na solo kill tá todo mundo lá na competição querendo seus pontos E no Aram tá todo mundo mais suave, relaxando Pentaquil no Aram vale sim Eu dei uma vez um Pentaquil de Lúcia E no meu ver esse foi muito mais bonito Que qualquer Pentaquil de Lúcia que eu já vi Então vale sim Talvez no Aram seja até mais difícil de dar um Pentaquil Já que tá todo mundo sempre junto Então as outras 4 pessoas acabam pegando O kill também do seu time Então acho que é válido sim Com todo respeito a todos os telespectadores Aram é pra quem não sabe jogar o jogo Depende Acho que se Se rolar um Pentaquil Eu analiso Daí pelo meu julgamento Eu digo se vale ou não Mas na maioria das vezes sim Às vezes não mas... Mas tem que ser um Pentaquil bonito Pode ser qualquer Pentaquil Porque Aram é pra você se matar A graça do Aram é você se matar Se você morre menos de 10 vezes no Aram Você tá jogando Aram errado Se é Pentaquil vale Pentaquil é Pentaquil Nossa vou ser muito odiado Eu vou ser muito odiado Eu pedi pra tomar agora Mas pô tem vários Pentaquil de Aram Que eu acho muito daora Tipo o Nunu assim O Tano que dá insta Penta Eu acho que conta sim Aram é pra quem não sabe jogar o jogo Eu jogo há sei lá uns 6 anos Eu acho que dei 3 na minha vida inteira Sem contar Aram ainda Então é uma sensação legal Dar um Pentaquil E eu como dei poucos Gosto bastante Penta no Aram só vale Se você for jogar sozinho no Aram Porque é um caos total lá Então tipo se você pegar um Penta Você mereceu Então pra mim vale